Duas crianças morreram e uma terceira está internada em um assistente grave na rodovia Tancredo Neves, região metropolitana de São Paulo. O carro em que elas estavam no acostamento da rodovia foi atingido por um caminhão que tombou. Mal dava para ver o carro em que eles estavam. Ficou debaixo do caminhão de doces que tombou no acostamento da rodovia Tancredo Neves. O motorista do carro e as crianças tinham passado a tarde em um clube em uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Na volta para casa, o combustível acabou. Ele deixou o carro no acostamento com os jovens dentro e foi de carona até um posto buscar gasolina. José disse que depois de abastecer, atravessou a rodovia para devolver uma mangueira emprestada. Andou uns 50 metros mais. O carro estava uns 50 metros, ela foi uns 50 metros. Uma roda levantada para cair em cima do carro. O filho dele, Igor Gabriel Vasconcelos, de 11 anos, e o sobrinho, Henrique da Silva Souza, de 10, morreram na hora. Eitor Lopes de Freitas, de 12 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o hospital das clínicas de helicóptero. José estava com a habilitação vencida. É muito triste, viu, moço? Eu não desejo isso para ninguém, porque a dor é muita. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente, mas foi encontrado mais tarde pelos policiais. Contou que viu o motorista do carro, tentou desviar dele, mas perdeu o controle da direção e tombou. Na delegacia, ele mudou a versão. Disse que não se lembrava onde estava o dono do carro na hora do acidente. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo quando não existe a intenção de matar. O motorista não estava embriagado. O tacógrafo do caminhão foi apreendido. O equipamento pode mostrar a velocidade em que o veículo estava.